E aí pessoal aqui quem tá falando é o coelho e estamos aqui para mais um vídeo de coelho responde Não comecem me xingando, eu sei que eu demorei muito tempo para postar outro vídeo de coelho responde Mas agora vou gravar com mais frequência, tu falando logo no início tudo que eu falar no vídeo é brincando Já sabem o que fazer, deixem sua pergunta aí embaixo que no próximo vídeo, opa errei, que no próximo vídeo vou responder E o primeiro a comentar nesse vídeo, o comentário é fixado e eu dou um salve Então bora para o vídeo, pergunta de Bia Neto, você prefere biscoito ou bolacha? Minha filha o que aparecer primeiro eu como? Pergunta de Velho Gordo, qual é seu nome de verdade? Meu nome de verdade é não te interessa, brincadeirinha, meu nome é Kahan Pergunta de Vigacha, você ajudaria as crianças que passam fome na África? Eu daria meu celular se for preciso Pergunta de Roigo, você mija pelo cu? Cara não precisa ter vergonha de falar cu, todos nós temos E se eu mijasse pelo cu eu não tinha pica? KKKKK Pergunta de desse cara, ai que não tem como falar o nome Você prefere lamber coco ou ter seu canal? Eu prefiro ter meu canal, porque vocês já são minha merda Zoeira pessoal Pergunta de Gamespert, é legal gravar vídeo? Sim, é tipo aquela música de Frozen Lerigou para vocês pessoal Pergunta de Richard, você prefere ganhar mil subs? Ou achar 3 mil reais na rua? Eu prefiro ganhar mil subs? Pergunta de Elzira Barros, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é comer ou ser comido? Pergunta de Cláudio, você quer me comer? Pronto, gostou do meu nome? KKKKK, melhor botar Cláudio, não quero te comer? Pergunta do canal Tio Trunks, porque você quis criar seu canal? Em primeiro lugar, não tinha nada para fazer Em segundo lugar, queria entreter as pessoas Pergunta de João Lucas O que acontece se uma pessoa que tem Alzheimer esquecer que esquece? Ela esquece de esquecer que esquece Pergunta de Omega, você prefere um Zero, 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 zero De subs? Se eu tivesse isso de inscritos não estava nem aqui KKK, pergunta de PlayGammer Porque o nome do seu canal é Coelho Vídeos? Na verdade o nome do meu canal era Coelho Gammer Depois mudei para Coelho Vídeos E eu botei o nome do meu canal assim Sim, porque quando era menor eu tinha um urso de pelúcia que era um coelho. Pergunta de Kawagamer. Você caga pela bunda? Não, eu cago pelo chicote, zoeira. Bom pessoal esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, Amino, e entrem no grupo de WhatsApp aí na descrição. Deixem o like, se inscrevam, e até o próximo vídeo.